Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês a forma mais fácil, pra mim, mais prática de fazer revestimento na parede. Eu vou estar explicando pra vocês como tirar o nível, como ver as condições da parede, os recortes aqui, eu vou fazer tudo, tá ok? Então a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega no banheiro pra gente começar a fazer o azulejo. Vamos ver a condição do reboco, se está em condições de aceitar o revestimento. Ele tem que estar bem linear, tá ok? Essa parede que foi a gente que rebocou, então está em condições de fazer o revestimento. Não tem folga aqui, não tem calombo, tá? Às vezes o calombo atrapalha mais que a folga, o respingo de massa que tem. A gente tem que saber o prumo também. A parede tem que estar um prumo, porque se ela estiver assim ou assim, o corte pode começar grande lá e acabar pequeno aqui, ou grande aqui e acabar pequeno lá, tá? É outra coisa, saber a cerâmica que a gente vai trabalhar. Aqui a gente está com esse piso, tá? Ele tem tipo um relevo, ele não é liso, como se fosse um 3D, é uma cerâmica comum, tá ok? Então esse é o piso que a gente vai trabalhar. Em cima desse piso aqui, a gente vai fazer a paginação do banheiro. A gente vai ver aonde vai dar os cortes, porque no banheiro a gente tem que disfarçar o máximo possível os cortes. Não pode ter corte pequeno. Aqui por exemplo, deu um piso aqui inteiro. Outro piso aqui, ó. Vai dar uma fitinha aqui, ó. Essa fitinha aqui não pode aparecer. E se eu fizer um piso aqui e outro aqui, vai continuar com a fitinha. Então o que eu vou ter que fazer? Jogar o piso no meio e os cortes para os dois lados, tá ok? Eu faço os cortes para os dois lados, vai ficar de baixo e em cima um tamanho só. Tá ok, pessoal? Aqui na lateral também, a gente faz a paginação. Eu marco aqui, ó. Jeito fácil de marcar, ó. Para eu saber o tamanho do corte no final. Ó, meu risco está aqui, ó. Então deu um corte grande, um corte legal de se fazer. Então aqui eu já sei o quê? Que eu vou fazer o piso daqui para cá e o corte vai ficar lá. E no banheiro, pessoal, sempre que for fazer a paginação, for começar o revestimento, comece da parede do fundo, tá? A parede que entra. Porque quando eu ponhar o piso aqui primeiro, ó, eu começo por essa parede. Começa aqui primeiro. O outro piso vai vir e vai encaixar aqui. Ou seja, a pessoa que vem de lá vai ter uma linha só de corte. Não vai ficar aquele corte fino embaixo, aumentando em cima, entendeu? E daí aqui, a pessoa que vê da porta, não vê, porque o piso vai estar tampando. Tá ok? Então tem que tomar cuidado com isso. A vista da pessoa que entra no banheiro, se vai ver o corte ou não. Então aqui, pessoal, ó, eu já sei o tamanho do piso que eu vou usar. E a paginação da altura eu tenho que fazer também, tá? Eu já vou mostrar como é que a gente faz. Mas primeiro eu tenho que saber a altura da laje até no chão. Ou do forro que você tiver na sua casa, tá? Ó, aqui deu 2,94. 2,94. Essa medida eu transfiro no chão. Tá? Já com o espaçamento. Aqui, ó, o que eu faço? Eu ponho os pisos um em cima do outro do jeito que vai lá na parede. Eu ponho já com o espaçador. Aqui estamos usando o espaçador de 2 milímetros. Olha só. Aqui deu 2,93. Lá é 2,94. Então não tem problema, porque geralmente eu deixo meio centímetro, um centímetro a mais pra não ficar na laje. Então o que eu vou fazer? Esse aqui vai ser a última peça, tá ok? Então eu vou medir aqui, ó. Lá da ponta até aqui com o espaçador, deu 2,62 milímetros. Entendeu? Deu 2,60,2. Esse aqui eu vou passar lá pra parede, ó. Então se deu 2,60 exato ali no piso, 2,60,2 exato, aqui eu vou passar mais um centímetro. Então vai dar 2,61. Aqui ó, tiro essa medida. 2,61. Pra quê? Pra ter uma folguinha pra gente trabalhar na laje. A partir dessa medida aqui, eu vou tirar o nível em todos os cantos, tá? Dessa medida aqui, é a altura de onde eu vou começar o piso, eu vou tirar o nível de todos os cantos, os 4 lados do banheiro, tá ok? Agora a gente vai tirar o nível e eu já volto a gravar como vamos começar o revestimento. Aqui a gente já tirou o nível, os 4 pontos tá com o nível. E agora é a parte de eu travar a régua, tá? Então aqui tá em nível, tem que tá em nível. Eu usei a mangueira de nível mesmo. Tiramos o nível, ó. A régua minha vai ser ali, ó. E vai ser do outro lado aqui, ó. Vai ser bem alinhada aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Com o prego. Aqui eu tô usando 18x27, tá? Eu bato na madeira. Isso que eu uso régua de madeira. Eu consigo bater nela mesmo. Tem que ser uma régua reta, tá? Se for torta, você não consegue trabalhar. Aqui, ó. Você trava ali, ó. Trava mais ou menos aqui. É bom você olhar de baixo, viu? Porque se estiver olhando de cima, você não consegue ver o mesmo alinhamento. Agora aqui eu confiro o nível, ó. Tá? Aí, ó. Como é que ficou em nível, ó. Põe aqui essa que nem a outra aqui, ó. Paralelo. Olha lá, ó. Aqui tá bem certinho a água, tá vendo? E o outro lado aqui também, ó. Então aqui eu já garanto que tá em nível. Aí eu já posso começar o meu revestimento. Aqui a régua já tá travada e eu vou começar o nosso assentamento. Aqui, esse piso aqui vai ser centralizado, tá? O piso vai no meio. O corte pros dois lados. Então o que eu vou fazer? Eu vou achar o centro da parede. A minha parede aqui tem um metro e dezoito. Metade de um metro e dezoito. É cinquenta e nove. No cinquenta e nove aqui, ó. Eu faço um risco, tá ok? Faço um risco aqui. Confira aqui, ó. Cinquenta e nove. Confira aqui cinquenta e nove. Agora eu vou fazer a mesma coisa no piso. O meu piso tem cinquenta e oito. Metade de cinquenta e oito. É vinte e nove. Então eu pego a parte inferior que eu vou assentar. E marco vinte e nove, ó. Tá vendo? Eu pego aqui e marco vinte e nove. Então eu vou passar a argamassa. Esse risco aqui vai ter que ser com o risco da régua, tá? Eu risquei na régua. Assim vai tá a mesma medida pros dois lados. Segundo a minha paginação. A argamassa tá em condições. Eu já passo direto a dentada. Que pra mim, eu acho melhor. Você passa mais ou menos até a altura do piso, tá? Se acaso você não souber muito bem a altura, você risca. Pra você não fazer aquela grande fiada de argamassa. Aqui, ó. Eu só tô passando, viu? Não tô acertando ainda. Agora eu tô acertando, ó. Mesma inclinação da despenadeira, ó. E vem subindo. Desempenadeira que eu tô usando aqui é uma desempenadeira dez milímetros, tá? Depois eu venho tirando esse excesso. Por quê? Pro piso não ficar em cima da massa. Tá, ó. Vem tirando todo esse excesso aqui, ó. Agora esse piso aqui. É só eu centralizar ele, ó. Aqui ele já chegou, tá? E como o risco tá certinho, eu vou ter um corte de vinte e nove e meio. Vai acertando até da mesma medida, tá? Aqui deu trinta. Ó, trinta e dois milímetros. Trinta e dois milímetros. Então eu vou descontar o nivelador. Posso cortar aqui com vinte e nove e meio. Ô, Jãozinho, corta pra mim lá, ó. Tá? Eu ponho o piso na posição que ele vai, ó. Daí eu medir lá, deu trinta e dois milímetros. Eu vou cortar com vinte e nove e meio. O outro lado a mesma coisa. Eu ponho o piso na posição que eu vou usar. Daí eu meço, ó. E corto. Eu vou cortar esse lado, porque eu vou aproveitar o acabamento do piso aqui, ó. A gente corta aqui na riscadeira mesmo, viu? Marcar o lado que eu vou usar. É sempre bom você ver o desenho do piso aqui, ó. Porque esse piso, ele tem alguns relevos que parecem ser 3D. Então o encaixe dele, quando você ponha, tem que dar desenho, ó. Tá? Você pode ir com o mesmo risco aqui, ó. Tá dando tudo desenho. Então é muito importante você saber disso. Então aqui ele já me deu o piso. Só pegar e encaixar aqui, ó. A argamassa passada, eu encaixo de rente aqui, ó. E agora eu chego ele, ó. Tem um martelinho aqui, ó. Ó. Sente no tato se tem algum degrau ou não. Tá vendo? Aqui, ó. Tá faceando. Aí, aqui a gente já passou a primeira fiada. Esse piso, ele é um pouco irregular. Embaixo tá bem alinhadinho. Em cima tem uma diferencinha. Então isso aqui eu vou disfarçando conforme eu for fazendo, tá ok? Então aqui é sempre bom rapar a massa em cima pra depois passar outra. Porque senão ela segue. Se não dá tempo pra você trabalhar e fazer o corte, coisa e tal. Então aqui eu vou cortando e vou fazendo. Tchau, man. Então, pessoal, é dessa forma que a gente começa, ó. Tá vendo? Aqui agora é só desse segmento. Eu fiz esses cortes aqui. Que aqui vai ter um nicho. Você pode ver que não tá no mesmo alinhamento. Por quê? Vai uma moldura de pedra aqui, ó. A moldura vai tampar inteiro aqui. E eu falei pro meu funcionário cortar. Mas quando é canto, é eu mesmo que corto, viu? Depois eu já vou voltar a um outro vídeo. Como dar segmento aqui nessa parede, ó. Tá? Eu vou fechar essa aqui até em cima. Depois eu vou fazer um vídeo como dar segmento aqui, beleza? Então, pessoal. Aqui eu já tô colocando essa parte superior. Eu já fiz esses cortes aqui, ok? No canal vai ter um vídeo explicando como calcular esses cortes. Fazer esse cortinho aqui da pedra que tem que fazer um ressalte. Pra dar um acabamento legal. E não ficar aqueles recortes pipocados igual ficar na maquita. Vai ter no canal os vídeos mostrando como cortar o fio corretamente, tá ok? Vários tipos de corte. Corte redondo. Corte em volta da janela. Corte de caixinha, beleza? Então, vamos lá. É interessante você pôr essas partes aqui tudo junto. Por quê? Porque você tem uma regulagem. Essa aqui, ó. Eu acabei de pôr. Ela tá móvel ainda. Então, agora eu põe a outra parte. Então, já foi cortado bem certinho. Olha como é que acompanha a pedra. Daí, aqui a dica é passar argamassa nela. Não tem como eu passar na parede ali. Porque o espaço é muito curto. E é corte. Fica bem ruim de passar mesmo. Então, aqui, ó. Joga a argamassa e vem passando. Tá vendo? Aqui você vai acompanhando o mesmo risco. Tira o excesso. Só colar agora. Aqui eu deixei rente com a pedra. Quando eu fiz essa pedra, eu já deixei rente. Tá? Então, mesmo que estiver aqui, vai ter que estar aqui, ó. Põe uma pedra. Põe um nivelador. Espaçador. Põe aqui, ó. Como as peças estão mole ainda, eu já tenho essa cortada aqui também. Então, eu vejo se a distância dela tá certa ou não. Tá? Porque também tem alguma coisa ali com desenho aqui, ó. Eu vejo o lado da velha que eu vou ter que mexer. Daí, eu vou dar uma trânsula como travar essa peça aqui também. Tá? Se tiver faltando uma forçadinha aqui, ó. Vai mexendo pra cima e pra baixo, que a agamassa chega, viu? Que todo piso tem que passar a mão assim, ó. Não pode ter degrau. Olha aí, ó. Agora aqui já chegou a altura. Agora eu ponho o espaçador. Olha aqui que tá bem justo. E pra eu travar aqui, sobrou recorte. Medir a altura aqui mais ou menos, ó. Fiz uma fitinha. Encaixa aqui, ó. Tá vendo? Trava, ó. Deu uma forçadinha. Tem que tomar cuidado que se for porcelanato quebra, viu? Mas como é que vai o nicho aí, então não tem problema de ficar fora de alinhamento, essas coiseiras. Bom, pessoal. Agora a gente chegou na última peça aqui, tá ok? Eu vim fazendo aqui. Já fiz todos os cortes, como você pode ver. Eu vou ter no canal um vídeo explicando como fazer esses cortes, tá ok? O desconto que tem que tá. Corte redondo. Corte em volta da janela. Corte quadrado. Mas agora vamos fazer aqui, ó. Como colar essa última peça. Como você pode ver, ó. Ficou a mesma distância. Lá de rebocada em nível. Tá ok? Eu vou tá mostrando como colar essa peça. Já que não dá pra desenfrenar ali, ó. Passar a desenfrenadeira ali. Joga a gargamaça aqui, ó. Em tempo real, sem corte. Tchau, 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 tchau. Tá certo que a gente faltou em alguma coisa. Tá? Mas tem que passar no piso, porque ela não cabe a desenfrenadeira. Joga um pouquinho a mais aqui, que a minha sobra aqui tá aí, tá? Tira os excessos. Vê o lado do piso. Tá gravando aí. Olha só, encaixa aqui, ó. Vê os alinhamentos certinho, ó. E já colou. Aqui é só chegar ela. Eu chego na mão mesmo, porque é um lugar desajeitado pra usar um martelinho, tá? E aí eu vou chegando ela primeiro aqui, ó. Pra não ficar nenhum degrau. Passando a mão, assim, tem que ficar uma peça só. Tá? Daí depois que tiver faceando os dois lados, ó. Bem certinho. Daí a gente põe o espaçador. Regulou o alinhamento, ó. Tá faceando. Essa aqui já é instalada. Vou cortar as duas agora e instalar. Então, pessoal. Aqui a gente já acabou essa parede. Fizemos de baixo em cima. E eu vou começar essa. Mas pro vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer outro vídeo. Vai ser como a Sentada do Lejo, parte 2. Se você gostou dessa parte aqui, deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no meu canal. Beleza? Até mais. Tchau.